Havia caos e pânico na cidade mais importante do Império. Ruínas, homicídios, pilhagem, desolação, incêndio, horrores, que pela primeira vez se abatiam sobre Roma em sua história. Tomada por bárbaros germanos comandados por Alarico, estupros eram cometidos pelas ruas, cidadãos eram torturados para assim revelarem suas riquezas escondidas e por toda parte, desesperança. Diante da invasão, os cidadãos romanos não acreditam que estavam a viver o fim de um tempo que parecia eterno. Afinal, era Roma a cidade celeste, símbolo da eternidade encarnada em sua arquitetura, em sua cultura, em sua própria ideia de pertencimento a uma civilização. Ainda mais que agora, a cidade celeste encontrava-se sob os auspícios de um novo deus. Mas é significativo Roma ceder justamente quando do florescer do cristianismo, religião estranha aos desígnios de um estado. E dentre os cidadãos de Roma, havia aqueles reacionários romanos para quem a nova religião, ou o novo deus, eram responsáveis pela tragédia e decadência que se abate sobre a cidade. Roma era a capital de um império que se acendia da Europa ao norte da África, chegando à pequena ilha da Inglaterra. Apesar das imensas diferenças internas, uma estrutura arquitetônica e logística unia povos tão diversos em uma comum civilitas. Mesmo aqueles que não apenas tinham poder econômico, mas intelectual, encontravam nos territórios romanos uma civilização que protegia sob a lei seus cidadãos. Diante dos olhos de seus vizinhos bárbaros, o império romano era visto com inveja e admiração, com temor e respeito. Dentre as diversas invasões bárbaras da história do império, muitas poucas tiveram poder para influenciar ou mudar algo drasticamente. Mas a tomada da capital romana em 410 por Lararico, apesar de historicamente significar pouco se pensarmos em termos estruturais e mesmo sociais, teve um impacto profundo na vida daqueles que viveram aqueles tempos escatológicos. É na mente e no coração dos homens que o medo se instala. Diante da crise, romanos pagãos apontam a cristianização do império como causa da invasão e cristãos romanos sentem que, de alguma forma, Deus os abandonou. Romanos racionários, a partir da invasão da capital, retomam as acusações contra os cristãos. São fracos, incapazes de proteger a civilização romana e, em seu modo de vida, trazem as sementes da decadência da outrora cidade eterna. Pensam aqueles romanos que sua Roma latina, civilizatória, seria eterna, destinada a permanecer para além da história e do tempo, mas que agora naufraga diante dos bárbaros em seus portões, fragilizados pela fé daqueles que trazem a nova religião. É justamente a visão de Roma como cidade eterna que fará com que o homem se aventure a mostrar que todos os esforços humanos voltados para a construção da esperança no aqui e agora estão fadados a perecer em ruínas, e que isso apenas revela, para nós, a essência de algo mais profundo e permanente a nos sustentar. Este homem é Santo Agostinho. Não é tanto a queda de Roma que motiva Agostinho a escrever sua obra, que podemos considerar ser o primeiro tratado de meta-história escrito, assim como suas confissões podem ser consideradas a primeira autobiografia escrita. Mas, para o lindo fato de ser uma obra de contingência, isto é, escrita como resposta a uma situação concreta, podemos ver em Civitas Dei o complemento natural de suas confissões, pois afinal, uma coisa não é a aventura da cidade e outra a aventura do homem, pois toda cidade não passa de sociedade de homens que vivem unidos. Civitas Dei, a Cidade de Deus, é um estudo sobre a perenidade dos projetos humanos, de suas contingências e fragilidades, de suas necessárias e esperadas ruínas até o advento do momento em que a história irá convergir para a crise final e o surgimento da Cidade de Deus. O que vai motivar Agostinho a escrever seu livro são justamente as acusações de seus contemporâneos cristãos, tendo em especial dois pontos centrais em sua obra. Refutar os argumentos que culpam o cristianismo pela crise e, mais importante, rebater a ideia de que a cristandade está desamparada diante da catástrofe. Nascido no ano de 354 em Tagat, na África Romana, Agostinho tem sua personalidade marcada por uma intensa busca espiritual, do paganismo romano ao maniqueísmo, do neoplatonismo até o catolicismo. Este homem, nascido de mãe cristã e pai pagão, irá fazer a síntese espiritual de seu tempo, tempo de naufrágio e perda, tempo de convulsão e heresias. O que aprendemos do imenso tratado de Agostinho é sua interpretação da história humana, dividida em duas linhas. Uma temporal e outra supratemporal. O argumento que mais nos interessa aqui é a revelação de que todo projeto humano está fadado ao fracasso e de que apenas a cidade de Deus permanece diante das contingências do mundo e de que há uma promessa escatológica a ser realizada e que está presente a história e de que dentro dessa concepção, toda crise humana é uma ação da graça no tempo. Mais ainda, percebemos na obra de Agostinho o mesmo sentido existencial que Nota Pry identifica na sua interpretação para o sonho de Jacó. De que a ladeira de que Jacó viu era uma ladeira do paraíso para a terra, e não o contrário. Isto é, não era do jeito nenhum uma construção humana, mas clara indicação de que nossa salvação depende da vontade divina. Por um mínimo esforço de imaginação, conseguimos perceber as semelhanças entre a escada e a cidade de Deus. Ambos são símbolos da conexão entre a terra e o paraíso. Ambos são construções divinas e que nossa resposta deve ser de maravilhamento e humildade diante destes. Segundo esta lógica, podemos traçar um paralelo claro também entre a cidade terrena, Babilônia, e a Torre de Babel, pois aqui temos a representação dos projetos ideológicos e, obviamente, dando uma esticada no conceito, racionalistas, pois projetos que, antes de tudo, colocam a ideia à frente dos homens. Importante ressaltar que Agostinho não identifica a cidade terrena apenas como Roma, mas ela é um arquétipo de todo o projeto humano na história. É justamente sobre essas questões que Agostinho vai escrever, Sivitas Dei. A Cidade de Deus O grande tratado de Agostinho começou com uma obra de circunstância. Os livros 1 e 2 apareceram primeiro como um panfleto político para lidar com o mal-entendido de que o cristianismo era algum tipo de seguro contra o desastre. A segunda parte é subdividida em grupos de 4 livros, discutindo as origens da Sivitas Dei e da Sivitas Terrena, o curso terreno dos dois e o fim da história. Agostinho irá construir a sua própria teoria da história sagrada, dividindo-a em 6 etapas. A infância, a criança, a juventude, a idade madura e a senectude. A era presente é a era da senectude, o século senensis, o mundo está envelhecido. Mais importante ainda, em meio ao caos e acusações, em meio ao desespero e às vozes apocalípticas que se erguem, é Agostinho, aquele que irá compreender que existe um rio subterrâneo que corre e nutre a nossa experiência, que é algo que transcende a nossa compreensão e que está além da nossa capacidade humana a prendê-la em toda a sua totalidade. E talvez o fato que marca a posição de Agostinho é que ele identifica, não apenas nos pagãos, mas mesmo na comunidade cristã, a incapacidade de compreender nossa natureza decaída e de que nenhum projeto humano se sustenta na história. Agostinho, ao escrever A Cidade de Deus, faz um alerta, denunciando a nossa tendência humana de colocar a nossa esperança na política, nas construções idealizadas pelos homens, em suas instituições. Eis, portanto, a queda de Roma apresentada não como uma tragédia, mas como um desenvolvimento natural da história e alerta para todo o projeto futuro da cidade terrena. Ao fim e ao cabo, sua tese será validada pela história com o surgimento e dissolução do sacro Império Romano. E aqui fica clara a importância da obra de Agostinho para a nossa reflexão, pois sua A Cidade de Deus é o aprofundar na meditação agostiniana começada nas confissões. Fica claro, na leitura das obras agostinianas, que elas são um reflexo de tensões não resolvidas dentro da sua própria alma, cuja história íntima é representada como um distensante luta e torvelinho. A Cidade de Deus sobrará seus portões para nós, se, como indivíduos, agirmos na cidade terrestre, já em busca ou diante da Cidade de Deus, entendendo que os acontecimentos nessa realidade fogem a nossa compreensão e de que a chuva molha justos e injustos. Façamos uma pequena, mas necessária reflexão sobre a esperança. A esperança é necessária para nós, a esperança de as melhores, aquela que deseja uma boa vida a nossos filhos, uma que inspire a busca pela cura de doenças. Sem a esperança, jamais teríamos saído das cavernas. Sem ela, jamais teríamos alcançado as estrelas, pois somente com a capacidade de transcendermos nossa situação presente, projetando um futuro melhor, é que fomos movidos para fora do estado de natureza. Ao mesmo tempo, esta mesma esperança, quando mal direcionada, pode trazer consequências terríveis, especialmente quando esta é direcionada para fins não pessoais ou comunitários, mas especialmente coletivistas. O que encontramos na Cidade de Deus é também essa meditação sobre a esperança, sobre seus caminhos e descaminhos, sobre a necessidade de se compreender, no mundo e ao mesmo tempo fora dele, algo que parece incompreensível para aqueles que entendiam a queda de Roma como uma fraqueza ou traição de Deus do cristianismo. Dentro da dinâmica de sua vida, suas inquietações e, ao fim e ao cabo, sua imensa caridade para com a realidade que o cerca e o nutre, Agostinho revela-se uma ponte entre tempos, entre a Antiguidade Clássica em seu apogeu e a Idade Média, herdeira da queda romana, e projeta suas ideias e percepções para os séculos que se seguem. Esta ponte entre tempos encontra na realidade concreta e temporal Eis meu tempo, o tempo do Senhor, o convite à contemplação, porque ela contém os sinais inesgotáveis de seu Criador e porque o Criador pôs a alma humana dentro de um corpo e fez com que habitasse a Terra. É Besançon quem fala. O artista agostiniano encontrou seu patrimônio, a Terra, seu tempo, o que acontece neste mundo e a sua esperança, Deus em pessoa. O artista agostiniano encontrou seu patrimônio, o que acontece neste momento em que o Criador pôs a alma humana dentro de um corpo e a Terra. Obrigado.